He he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha ha ha! Pá, pá, pá! O jogo é seu! Pula! 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 O Zinho! Os outros Jogo ele é só meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Olha se fudeu, porigão! É, olha aí, Marcos! Olha aí, Marcos! Cadê o Marcos? Puta que pariu, amigo! Filha da puta, véi! Deve tá colocando nota de 50 reais! Porra nenhuma, tá carimbando os papéis lá pra reconhecer filme! Ô Vingador, tá foda, filho! O cabo não quer morrer, não, véi! Cara, olha, esse demônio tá foda, velho! Porra, ele tá escurecendo já, véi! É do capeta! Ele é o demônio, né? Vai ter as três da noite, Victor! Rapaz, vai até eu matar esse corno, véi! É nós limite pra agora! O pior é que acabaram de lembrar! Essa é a primeira parte aí, véi! É, eu sei! Eu vou fazer um negócio doido aqui, véi! Porque eu não tô que nem imbecil, não! Como é que a gente vai mudar de nível aqui que vai tomar no cu? É isso mesmo, é isso mesmo! Vai tomar no cu! Ô Vitor, viado! Aí perde o respeito! Eu perco o respeito mesmo, não tô que nem imbecil não! Pagar pra sofrer não, vai tomar no cu! Acho que eu não preciso isso aí! Olha! Olha a diferença do HP que eu tô perdendo! Vai tomar no cu! Ô Vitor, puta! Ah, colocou no easy! Que puta, véi! Colocou no easy! Que puta! Sua puta! Na segunda fase tu vai voltar, né, Victor? Vou ajudar lá o amiguinho no chat lá! Que? Ah, já ajudou! Ô Vitor, o pessoal tá perguntando se não tem uma dificuldade pra quem tem dois braços esquerdo! Nossa, pensei que o Vitor ia jogar de novo! Olha, ele mudou a dificuldade, ó! Ele mudou a dificuldade, o PS4 até... PS3! É, PS3! PS3 é o detector de bicha! Cadê o carregador da estrada merda? Cadê os bagulhos? Não tô vendo, né? Que loja, amor! O dia que o Vitor mudou a dificuldade de jogo... Eita, chegamos nesse dia, hein! Daqui pra cá... O mundo não é o mesmo! Daqui pra cá é só desgraça! Boa tarde, amigos! Boa tarde, Lia! Boa tarde, cara! Nossa! Boa! Boa tarde, amigos! Boa tarde, Lia! Tá bom! Houve uma separação aí, hein? eu tô achando que ela não gosta de você amiga chupa chupa o deslite tá subindo hein amiga não gosto disso não nove deslite já pronto, dê deslite, faça o que você quiser eu tô pouco me fudendo, eu quero matar esse filho de rapariga como se isso aí fosse atrapalhar minha vida eu vou morrer por causa disso se o zangado que tem 4 milhões de inscritos joga no velho isa eu vou jogar aqui como? no rádio pra sempre, vai tomar no cu não tá que nem imbecil não tá morrendo com esse cachorro que nem um cachorro nesse viado não que isso pra caralho aqui é uma maravilha o HP que eu pego aqui o HP que eu pego aqui o HP que eu pego aqui o HP que eu pego é essa no ego o caralho é a facilidade o que que tá esperando no fone quando chegar na segunda fase, troca eu vou trocar meu filho, vou trocar tenha calma que a PRT cheguei lá ainda eu duvido que ele vai conseguir matar mesmo no izi rapaz até o dó tem sedado com tranquilizante de elefante de mata não, mas eu vou falar não, tu morreu a primeira, caralho ae, você tá festejando ae, aleluia cutscene, cala a boca, acabou de cono caralho, cutscene, velho caralho, cutscene, velho caralho, cutscene, velho caralho, cutscene, velho oi, olá oi, olá olá O capeta tá lá de Megazod, filho. Pronto, agora vamos voltar pra essa merda aqui. O negócio é sério. O pessoal ficou revoltado. Era um de 18. Não curti dislike. Pega, por que alguém falou pra dar... Não, dislike não, né? Poxa, me moveu por quê, velho? Porque tava dando retorno, Yago. Não era eu. Era você, Yago. Eu tava olhando aqui, amigo. Sério, foi você. E precisa, Marques. Pessoal, precisa. Pronto, agora eu vejo como loucura. Loucura. Essa aí, essa parte aí, meu amigo. Meu amigo, o bicho já bateu. Já tirou aquele dano da amizade. Puta que pariu. Olha o dano que o rapaz tá dando. Vamos lá. Quer ficar na doideira? A gente fica aqui, ó. Tá, porra. Deixa eu falar desse negócio. Deixa eu falar desse like aqui. Ô, pessoal. Rapidão, por favor. Pede tempo não. Pede tempo não. Pede tempo não. Deixa lá. Não, não. Quer ficar de cruzice que fique. Vai tomar no cu. Não, não. Mas é sério. Mas eu não vou, não vou. Relaxa. É rápido. Olha só, pessoal. Essa brincadeira do dislike é porque eu tava no telefone na hora e eu não vi se alguém pediu ou foi iniciativa do pessoal dos... Porque eu botei no izi pra poder matar esse filho da puta. Tá, pessoal. Mas assim, a questão do dislike não favorece nem nada, né? Só vai tá prejudicando a questão de divulgação da questão da live, véi. Então, assim... Tá, dislike assim... Nada. Os caras pagam a pau pra zangar de que jogam essas bochas com veridas e ainda tá conversando merda. Não tem credibilidade não. Relaxa. Ô, Mark. Isso aí, véi. Cada um faz o que quer, tá? Isso é verdade, então. Quer dar de lá que dê. Não, não. Não tô dizendo que não dê. Simplesmente. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Acabou. Acabou a conversa. Olha o jogo aí. Entendeu? Olha os comentários aí. Lê aí. Não lê moral pra essa merda, não. Não, não. Não tô dando moral. Não, mas não precisa explicar nada não, Mark. Tá bom, pô. Não, é com o Lelo. Então eu vou botar a sala sem ele. Ô, meu Deus. Só explicar, pô. Não foi isso. Eu só quis dizer naquele sentido mesmo. Pra o pessoal que às vezes não sabe, que pensa que isso pode relacionar a brincadeira. Entendeu? Só pro pessoal que não sabe, Lelo. Relaxa. Ah, entendi. Entendeu? Mas podem fazer o que quiser. Mas o pessoal tem problema, pô. Mas, não. Não, podem fazer o que quiser. Mas eu tô explicando isso. Tem minutos falando disso, pô. Pelo amor de Deus. Não, já... Caralho, Mark. Vai tomar no cu, meu irmão. Porra. Eu já... Não, eu já tenho terminado, viado. Eu sou a favor dele botar no easy e matar esse bicho logo aí. Puxa, eu tenho terminado, Victor. Tá dando rei de mim, cara? Não, o maluco tá passando mal, velho. Já tá comprometendo a saúde dele. Cuidado, Mark. Porra. Vai ficar repetindo mesmo a conversa dez vezes. Vai tomar no cu. Vai ser uma cachorra, uma puta de ra... O bicho tá matando ele de novo. Amigo, eu já tinha terminado, velho. Tá bom, velho. Tá bom, meu irmão. Tá tranquilo por aí, mano. Não, eu já tinha terminado. Relaxa, pô. Tava falando até do jogo já. Tava falando com os caras do jogo já. Ai, ai, ai. Mas tranquilo, relaxa. Puxa. É isso, é isso que dá ser ateu, velho. Caralho, na boa. Filho da puta. Ar cigarro, voa, voa, voa. Trocao na frente do diabo. Arrep tuu, cara,itcha. Arrepou, mano. E enfrentou os diabos. Esse diabo! Vai pagar, já lê. né tem que matar o diabo rádio parceiro essa foi a melhor de hoje é mais inteligente foi muito isso aí ó na hora o pessoal aí das trevas de um deus lá e tem mas é isso aí não porra o vitor pagava de ateu de black metal aí aqui é para arrombar já era na hora que o avião na hora que o avião tá caindo rapaz eu comecei a bater aqui ele parou né pois é que você cancelou vários e ele tá levando esteve velho ele tá levando esteve a te dar vida também é que tá de frente o vídeo tá mamando por aí tá recuperando vida não é que você não tá no isso mais não é que eu vou pro rádio e deixou o esquema do vídeo do design do design o do bagulho arrombado e aí